Eu preciso gentilmente desligar meu coração Eu preciso lhe falar do meu amor nesta canção Eu preciso de você para acalmar a minha dor Eu preciso de você e não preciso de outro amor Só você é quem preenche o vazio desse amor Não achei outro motivo Eu não vivo sem esse amor Amor que trago comigo É castigo esta minha dor Dor que aos poucos me mata Dor que não passa Perde paixão Dor que me leva à loucura Dor que não tem cura no meu coração Dor que me leva à loucura Dor que não tem cura no meu coração Eu preciso gentilmente desligar meu coração Eu preciso lhe falar do meu amor nesta canção Eu preciso de você para acalmar a minha dor Eu preciso de você e não preciso de outro amor Só você é quem preenche o vazio desse amor Não achei outro motivo Eu não vivo sem esse amor Amor que trago comigo É castigo esta minha dor Dor que aos poucos me mata Dor que não passa Dor que não passa Dor que me leva à loucura Dor que não tem cura no meu coração Dor que me leva à loucura Dor que não tem cura no meu coração Dor que não tem cura no meu coração Dor que não tem cura no meu coração Dor que não tem cura no meu coração